A Proreitoria de Extensão abriu inscrições para a seleção de bolsistas de extensão do programa Conexões de Saberes. Ao todo serão oferecidas 22 vagas em diversas áreas do conhecimento. As inscrições ocorrem nos dias 29 e 30 de abril. Você encontra o edital com mais informações no site ufsm.br.pre. Felipe Laude para a TV Campus. A Proreitoria de Extensão abriu inscrições.